Fala pessoal que acompanha o canal da CricTenetMesa.com.br Tudo bem com vocês? Um vídeo rápido para falar para vocês de um sucesso de borracha da Xion A Omega 7 Tour Esse modelo de borracha é simplesmente sensacional pessoal Quem gosta de uma borracha com uma esponja um pouquinho mais dura Para grande velocidade Mas muita velocidade mesmo E ela rica em poder de efeito Esse modelo de borracha de tênis de mesa aqui da Xion É simplesmente sensacional Não tem nenhum o que dizer A gente está deixando o link dela aí na descrição Para vocês poderem acessar e conferir Esse daqui é um dos modelos mais nobres de borracha de tênis de mesa da Xion É um modelo bem especial E uma borracha para bastante velocidade Para quem precisa de muita potência na hora de jogar Simplesmente incrível Para quem gosta de muito efeito e muita velocidade Dá uma acessada no primeiro link da descrição Essa borracha também é tensionada Então se você está buscando modelos de borrachas mais atuais Já tensionada de fábrica Para você poder utilizar a cola à base d'água Dentro das regras da Federação Internacional de Tênis de Mesa Essa borracha aqui é simplesmente incrível Pessoal, incrível mesmo É um modelo bem único E uma versão super, super top de linha aí Aproveita para acessar aí o link da descrição Acessa a loja da clicktênisdemesa.com.br E confira todos os detalhes desse modelo de borracha super especial Muito obrigado Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Aproveita para se inscrever aqui no canal Ativa o sininho E também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau Tchau